Money, dinheiro, quem não quer money, dinheiro Mas não só por money, dinheiro, o amor vem primeiro Pede perdão de um pecado, não adianta que vai ser cobrado Não adianta o atalho pro seu respeito que foi comprado Duvida e lágrima, aplausos, entre sorrisos e abraços Fica esperto no laço, se protege do falso Respondo pelo que faço, pelo que falo e não me calo Tô sempre no corre e também quero minha nota de galo Se perde o conceito é ralo, amor verdadeiro é raro O seu preconceito é claro, exploro ele não me abalo Eu sei que o nome é falho e quem julgar vai ter que ser julgado Se o preto é retrato fora do minha proteção, deixa que eu mesmo faço Hoje tá tranquilo e não é fácil, mas não esqueço do passado Lembranças num porta-retrato, lágrimas são aprendizados Tô com minha família do lado, minha fortaleza era cada passo Levando meu verso que bate, levanta desacreditado Vitória e pai, não se acabou, 42 chocando derro Sei que é difícil, não é gol, mas sigo de pé, não me entrego Dinheiro, money, dinheiro When you fuck, money, dinheiro One more Vem primeiro Money, dinheiro Money, dinheiro When you fuck, money, dinheiro O amor vem primeiro Money, dinheiro Quem não quer money, dinheiro Mas não só por money, dinheiro O amor vem primeiro Money, dinheiro Quem não quer money, dinheiro Mas não só por money, dinheiro O amor vem primeiro Boa noite. Legenda Adriana Zanotto